Presidente, muito obrigada. Bem, nobres colegas, eu, mesmo sendo uma denominação de nome de uma estrada, eu peço a palavra ao seu presidente para fazer algumas apontuações. Em 1890, foi construída a Igreja do Menino Deus, nas terras doadas pelas famílias de Giuseppe Boniatti, Celeste Boniatti e Luíde Prezi, com o apoio de tantas outras famílias, fez-se antes a Igreja dematerial do que as próprias casas, fato que demonstra por si só a fé na comunidade. Então, eu queria dizer da importância da denominação dessa estrada. O porquê, Menino Deus, me questionava aqui o vereador Paulo Périco, Menino Deus, porque a comunidade escolheu. Escolheu por quê? Porque essas famílias de italianos, quando construíram a Igreja, colocaram no seu interior a imagem da Nossa Senhora das Neves e a imagem do Menino Jesus. E aqui nós podemos, já foi dito e a gente continua lembrando, relembrando, de que essas famílias italianas, quando chegavam aqui nessas terras íngremes e férteis, mas o que dava sustentabilidade era a fé e a família. Então, primeiro, se construiu a igreja, que era o local onde eles se alimentavam de força para poder continuar no seu trabalho, trabalhando fortemente para se chegar onde nós chegamos hoje. E essa comunidade, hoje, ela tem outras famílias que compõem a comunidade. E eu aqui queria agradecer a presença do seu Ivo e do Ismael Onze, que estão aqui representando todas as outras famílias. Então, obrigada por estarem aqui. E eu gostaria de dizer o nome das famílias que hoje estão ali inseridas e trabalhando nessa comunidade. Continuam fortes na fé e no trabalho também. Então, a família Boniate, a família Bamp, a família Bagatini, a família Borela, a família Barbante, a família de Gasperi, a família Montemeso, a família Onze, a família Servo e a família Vettorazzi. Então, eu peço aos senhores nobres colegas que, em respeito e também coroando o trabalho de todas as famílias, votem favorável ao nome de Menino Jesus na estrada municipal denominada, codificada no 331. Era isso, seu presidente. Muito obrigada a todos. Ok.